Bora! Bora, rapaziada! Fala aí, rapaziada! Beleza? Aqui em Fala Rubida, sejam todos bem-vindos! Boa noite a todos! Estamos aqui com mais uma partidinha pra trazer pra vocês do campeonato da Games Academy Dessa vez a Liga Amadora em fase Playoffs e Tapetiringa contra Crashers O Crashers que chegou até aqui invicto e Tapetiringa que acabou empatando em 2º e 3º colocado Mas conseguiu a vaguinha pra enfrentar o Crashers nesses Playoffs, né? Pra quem não tá ligado na Liga Amadora, são 16 grupos 16 grupos e desses 16 grupos apenas 32 equipes avançam Pra próxima etapa aqui, esse Playoff agora, a gente tá assistindo Bom, a gente eu digo, né? Eu, você e também comigo nos comentários Teremos uma volta aqui de meu parceiro de bombe Das antigas, né? Das antigas! E aí, G5, beleza? E aí, me dando tranquilo, cara? Tudo certo, cara? Tudo certo? Agora você vai fazer a dilarração, então, né? Vamos nessa! Vamos que vamos! Vou te aumentar aqui um pouco mais o microfone, que eu acredito que vai estar um pouco baixo, né? A galera vai me corrigir se estiver errado Fala alguma coisa aí, G5, pro pessoal Alguma coisa testando o som? Tá bom? Tá alto? Tá baixo? Vê se tá de boa, vê se tá de boa O som do jogo tá assim, o som do jogo, por enquanto, galera, tô no minimizado Né? Só minimizado aqui, só pra gente conversar certinho Sobre esse jogo O mapa, como vocês já podem ter visto, é inferno Pra esse confronto em MD1 E é só MD1, né? G5 Não tem mais mapa não, né? Isso, só MD1, aham E acho que é final MD3, tá certo? Sim, tá certo Aham Final MD3 Exatamente Quantas equipes se classificam pra próxima etapa, pra Liga Principal? Deixa eu conferir São quatro, né? No playoff não vai ter? Naquela final lá Deixa eu confirmar aqui rapidinho Confirir pra gente Aqui, na Liga Amadora Pra pessoal que não conhece a... Já mudou o formato dos campeonatos, né? Agora a gente não tem mais primeira e segunda divisão Liga de Acesso A gente tem a Liga Profissional, né? Que é a nossa extinta Liga Profissional Da Liga Primeira Divisão Nesse campeonato a gente tem... Acho que são... Quantas equipes, G5? 16? Deixa eu confirmar aqui É, acho que são 16... Deixa eu confirmar aqui Então na Liga Profissional são... Aqui 12 times Liga Profissional são 12 times Aí na Liga Principal são 40 equipes E na Liga Amadora são até 128 times, né? Que é todo mundo aí Que se registra do clube Já pode participar dessa Liga Amadora Que é um campeonato que dura o mês inteiro Né? E nós estamos agora nos playoffs Das 8 equipes Avançarem a próxima etapa Então são... Do quinto ao oitavo colocado Você só ganha a vaga Pra Liga Principal O quarto Pra cima você ganha a premiação Então o quarto ganha 500 reais Em produtos Razer Mais um Golden Point O terceiro ganha 750 reais Mais um Golden Point O segundo ganha mil reais Em premiação da Razer Mais um Golden Point O primeiro colocado Ganha mil e quinhentos reais Em premiação da Razer Em produtos Razer Mais dois Golden Coins Golden Points Você consegue explicar pra galera O que é os Golden Points? Me deu? É boa pergunta, né? O pessoal não explicou pra gente ainda Mas... Eu acho que é segredo ainda, né? Acho que é segredo ainda Isso, é Ainda eles não falavam pra gente Qual que vai ser a premiação Desses Golden Points aí Mas o bom dessa liga Amador O que acontece? Antigamente a gente tinha parte Da Liga de Acesso, né? Que é dar vaga Pra Liga de Acesso Que é a primeira e segunda divisão E aí no caso O pessoal jogava Só um final de semana, né? E agora com essa mudança da Gia O pessoal fica o mês inteiro jogando Então tem jogo o mês inteiro E ainda Como premiação É o Golden Points aí Mais um valor em dinheiro E até o... A vaga, né? Pra as ligas principais A da Gia Então o cara Mesmo não estando Numa liga principal Ele fica jogando o mês inteiro Então ele não fica parado Ele pode ir treinando com o seu time E evoluindo da mesma forma Que os outros times Das outras ligas, né? Exatamente, né, cara? E é a importância A gente frisar pra galera Que uma das partes mais importantes Pra você entrar no cenário competitivo É você competir, né? Exato Matchmake não vale nada Competição como essa Na Liga Amadora Já é um bom treinamento pra você E... É, exatamente E também tem um monte de... De partida oficial Pro cara jogar Então é bastante crescimento Enquanto a gente viu Que o round de faca já rolando Né? A equipe do Crashers Tá pedindo um switch Mas não foram eles Que venceram o faca não, né? Foi o pessoal do Tapetininga Que venceu o faca E começa O Tapetininga A equipe do Fonseca E Vanzicão Magica Ou... Magique? É mágica, né? Provavelmente Shark E o Torvi Do outro lado Crashers do Batistuta Losk SNP Frozen E Psyra O pessoal mais conhecido Da galera do Crashers É o pessoal das antigas Aqui de volta Mais uma vez Descubri a SGA Até o time do Kogu Agora tá voltando, né? O time da Game King Eles se registraram na SGA Pra essa temporada agora ou não? Não, não Eu acho que ainda não Eu acho que pra próxima Eles já estão dentro já Opa Então também vão participar Da Liga Amadora, né? Exatamente As ligas principais da SGA Como todas as equipes Têm que participar Da Liga Amadora E aí vai subindo Vai escalando, né? E o bom, né? Dessa Liga Amadora Que dura um mês só Então É Bom pra essas equipes Que teoricamente Devem estar no topo, né? Então pra elas Vai ser mais fácil Por exemplo A GA A equipe da Games Academy Tá disputando lá fora Liga Terceira divisão da Esséia Segunda divisão da Cevo E aí são 3, 4 meses De competição Pra tentar escalar, né? Esses times Não precisam de superar Tanto tempo Caso eles vão ganhando, né? Tem que ver isso Sim Então vamos nessa Tá valendo o mapa Aqui na Inferno Depois de um Major Repleto de jogos Interessantes Exceto pela final Na minha opinião A final e a semifinal Do Nip também Foram meio chatinhos, né? Mas a gente teve Excelentes jogos pela frente E vamos ver Como é que vai ser Essa Liga Amadora Agora a SNP E a equipe do Crashers Chegaram aqui na frente Do Bombo Site B Pra dominar Pra fazer a entrada Só que a Smoke Já freia eles Agora vamos esperando Essa Smoke passar O Ivan Zicão Tem também uma Smoke Pra segurar os jogadores Tem uma Bang por ali também Pra fazer a Smoke dele Agora o Crashers Que vai ver essa bomba Chama atenção No meio da Smoke E o SNP Dá um pouquinho de dano Mas também Toma bastante volta 55 de vidro Já pro início de conversa Só que tá muito bem Posicionado No Tapetininga Estudaram bem oponentes Sabem Que o Crashers gosta De trabalhar Por esse Bombo Site B Projeto no Pistol E vamos ver O Crashers por só Deu um dedo Nesse de round Exatamente Olha só Agora entraram O Fonseca Que isso Na Smoke Levantou os jogadores Fez o Mágica Conseguiu E agora é só o Ivan Zicão Já segura o dele É só o Batistuta Chegou pela base Tem uma Smoke por ele Bugada Mas a Gaia Não tava bugada não Foi eliminado o jogador Do Tapetininga Sai na frente do confronto 1x0 pra eles É belo round do Fonseca Ele levando 2x0 na Smoke ali E o time do Tapetininga Tava bem posicionado Na B2 ali Tavam forçando a B2 Como você falou Deve ter estudado Crashers Porque Crashers Desde o início do round Tava forçando a B1 E ficou lá Até Um dos de round Desde o começo Do round Cara E o que foi Esse duplo kill Do Fonseca Me lembrou Agora o lance do Rébis Aquele 5k De Eagle Na mesma posição Só que A Smoke foi outra Que ele atira por dentro Eu ia comentar isso Olha as compras Do Tapetininga Periboso Periboso Tá definido Apesar de Logicamente Era pra ser vantagem Do time do Tapetininga Mas Nesse momento É passando Olha que flash interessante Do Fonseca Deu a cara com ela Quando Fonseca Buscar o SNP Pode entrar fugindo Enquanto o Shaq Vai dar cobertura pra ele Busca dois jogadores ali Mas caem também Os dois jogadores Que estavam no meio Da equipe CT Agora o Losk E o Psy Já passaram pro vento Do bom O Psy Já tá na areia O Thor Procura finalizar na distância Mas a DZ Tio brilha nesses momentos O Losk Vai chegar por ali Vai dominar na areia O Psy tá dentro do bom O C4 não foi Pontar na beta Pro Losk Então Ele tem que segurar Antes de passar do bom Enquanto Vai se separando Vai chegando pelo meio Aqui o Mágica Tem um defuser Aqui dropado E eles vão tendo Muita calma Só que olha só Estão Com essas armas piores Na distância Melhor é desertil Que do Losk Já acertou o Mágica Uma vez Vai entrando o bom E o Vazicão Atropela o primeiro Mas ele tá sendo defuser Ele vai poder clicar Na C4 Toma essa na testa Vai tentando defusar Acho que não dá nem tempo De defusar E o Losk Já tá aqui colado Pra garantir Um a um Tudo igual Crashers Empato e confronto Esse round Ele foi um seco ali E o Char Conseguiram tirar vantagem ali Levaram três players E perderam dois Logo em seguida Mas esse round Dependia muito do Thor O Thor Como ele tava areia E a posição que ele tava Os tais não tinham ideia ainda Naquele momento Ele podia ficar escondido Esperar do back E aí sim Ter dado a cara E jogado junto com o back E aí sim Esse round teria sido mais Eles teriam mais chance De ter ganho esse round Com um cara da areia vivo É cara Mas eu acho que No final das contas O que custou pra eles O round Foi aquela aposta De fazer os cinco De submetradoras Né cara Sim Se o Crash Se o Crash tivesse plantado A C4 Até eu achava que seria Um pouquinho mais plausível Porque você colocava As cinco metradoras Contra colete Sem colete Sem nada Mas não fez isso O Crash tivesse não pontou C4 Vem pro forçado E garantiu o round Agora aqui no eco Total do tapetiringa Eles vão fazendo Um estrago Tirando a arma Do SNP Mas quem buscou Os frags desse round Foram as submetradoras Então Voltou contra eles Essa compra Exato Foi um belo round Agora do Crash Acordei uma arma ali Agora vamos ver Se é armado Dos dois lados Agora é que a hora Que a gente separa Os homens e as meninas A velha frase Só que o pessoal do Crash Acho que não vai esperar Acho que o Crash Não espera um armado Já nesse round Porque eles mantiveram O MAC-10 Vai ver que eles conseguem Arrancar desse ponto Olha aqui A entrada do SNP Já percebeu Os jogadores por ele armados Acaba sendo derrubado Mas bate-se tudo atrás De volta com o SH-E Matheus rolou um pezinho Em Kogu Torvi vai ficando ali Por cima esperando Conceica já rotaciona Pra acompanhar O Torvi tá sozinho O Shaq tá chegando Um pouco mais perto dele Pra ajudar o companheiro Caso seja necessário Mas é realmente importante Que tenha mais alguém Com ele Que tá muito exposto Aqui no Kogu Mas olha só Caiu o smoke na frente dele Essa smoke na frente dele Vai ser ótima Porque os jogadores vão Teoricamente Entrar olhando Em direção à esquerda E olha lá Olha lá Tito e feito Torvi vai levar o primeiro O segundo também pra ele Então faz o bom estrago Acaba caindo depois O Fonseca O Fonseca crava a mira Aqui na passagem Vamos ver se ele consegue Se virar O Fonseca cravou Esperou E o Fonseca vai avançar Encontrar o Oscar Por trás Ele levou o primeiro O segundo aqui na frente Acerta o HST Finaliza no corpo Dois a dois E a Petitinga já Empata o confronto É belo round De certeza Agora Também A posição que o Thor Tava Era boa Porém Tinha que ter alguém No Nip Lá cruzado com ele Ou também Embaixo dele Ali Se os Téis Entram ali Em direção ao Xuxa Ele provavelmente Teria levado só o primeiro De repente O primeiro Porque uma flecha De repente Atirar ele Daquela posição Já E é bem provável Que ele teria entregado o round Estava jogando bem sozinho Exatamente Eu senti falta Dessa flecha Também Eles não fizeram Nenhuma flecha Olha só As HEs Ali no corredor Duas HEs Deram a cara Com elas Também Já conseguiram Essas eliminações Deve ter sido Triggs Para derrubar O jogo de colete Nesse armado Quanto o Frozen Não saiu do tapete Vai segurando ele O Torv E o último jogo Já mostrou a posição Pelo Xuxa O Crashers Vai ficando Por aqui mesmo Triggs E tapetiringa Dois Crashers É Estou jogando muito bem O problema Só desse round Eu acho que A B2 Estou jogando muito Separado Jogaram bem agora Claro Mas a B2 Estou jogando separado Se você for ver Nesse round Tinha um cara Olhando no tapete Outro no nip Meio que avançado É uma posição Que possivelmente O AWP pode vir ali Te pegar E ser sozinho Na B2 Não tem o que fazer Contra quatro Jogadores entrando Mas você tem que melhorar Um pouquinho isso É Mas agora Esse round Econômico Do Crashers Eles podem tentar Atropelo Pelo tapete Não Parece que vai ser Pelo meio Que ele vive Vai rolar Uma flecha O Shark Não ficou Vangado E vai tentar Recuar Agora segura O dedão Consegue derrubar Um Enquanto o Fonseca E o Thor Vão buscando Os frags Só que o Batistruta Chegou pra estragar Aqui a brincadeira Já encontrou O judo nas costas dele Essa HE Finaliza Ele não tinha pra onde fugir Quatro Por o Itapê Dois pro Crashers Não tinha muito o que fazer A posse deles Deu errado Tinha dois nip Já Ele que avançado E um xuxa Então não tinha muito O que eles fazerem Pelo pancheco Agora mais uma avançada B1 Tinha muito tapetirinho Mais uma avançada B1 Fizeram smoke pra ele Essa vez G5 Acho que não 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 fizeram smoke Vai ser a mira mesmo E ó Dessa vez É esperto O pessoal do Crash Esperando esse avanço Lavei as HE Ex-Rei o Molotov Também tapia muito bem Pra esse domínio Agora rolou o primeiro smoke Ó Primeiro smoke Deixa o Torv sozinho Os jogadores vão recuando Contra isso Dá a cara meia aqui O Fonseca Que faz uma ganha Tá mirada próximo do Psy Já tira 25% do HP dele Olha o bate-se tudo Tem 3% de vida ali por cima Conseguiu a visão por cima Da smoke O Torv Já garante a eliminação Já gasta seu smoke também Na entrada do corredor Agora é hora que o Torv Deve recuar E não deixar Ficou da vontade Agora a gente tem que ter recuado Não é mais que Também sozinho avançado O Ivan trouxe ali Alguma smoke agora Mais uma smoke pra ele É, mas o smoke Ficou muito curto Né E ruim, né Essa smoke ali Ele não dá cobertura Pra ninguém O Torv Fica recuado Mas com um pouco de receio Por ali Enquanto a guy Foi bem Por dentro da smoke Nos pés do Fonseca 50% de vida pra ele Já vai recuando por aqui Enquanto os jogadores To Crash Eles fazem barulho Bom site Parece que vai ser por aqui O trabalho mesmo O Shark tá dentro da areia O Mágica marca Sai do tapete Posicionamento interessantíssimo Mas olha só Parece que mudou Parece que mudou de ideia O Crash 20 segundos soltando apenas Vai ter que segurar Sozinho o Torv nesse bomb Ele não pega a informação Agora rouba a primeira flecha Ele já avisando Seu time chegar Ele tá dando a cara Acho que o S&P conseguiu Se escondendo O jogador tem 10 segundos apenas Vai passar por cima Do Bob e o S&P Então a gente conseguiu Se esconder Vai ganhando muito tempo Acaba sendo derrubado Mas ele ganhou um espaço Pra o seu time chegar O problema é que a C4 Vai se plantar a tempo Vai chegando aqui No entrada do Fonseca Não consegue ganhar do S&P Na verdade foi do Psy 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 Agora acabou derrubado Olha só o Shark Acertou o BNHS Tá batendo pra cima do Bob Tem o Frozen na direita Aí o Frozen mesmo Já se encarrega De garantir esse round Arriscado do Crash Voltando no último segundo Mas eles garantem o terceiro ponto O jogador que tava na B1 Sozinho ali Me deu no Bikin Tower O Shark Tava na B1 Solo ali Era o Torv Torv Ele devia ter se posicionado Em uma posição um pouco melhor Ou deveria ter se posicionado Na tripla Que é uma posição Que você consegue pegar O primeiro kill ali De uma forma mais fácil Tipo Você tá totalmente escondido Ou no 3D mesmo Aí no carretel Pegar a informação E ter voltado já Nesse prato deck Do seu time É eu digo até que Ali pelo BTT Já seria uma boa opção Porque ele teria escutado Os passos dos jogadores Adversários E podia se esconder Realmente ali na Nilba Sem flash Sem nada O Bob ficando preso Tinha muito que fazer Só que olha o que aconteceu Aqui O Crashers Depois de um bom round Vai dormindo No ponto Deixa 5 contra 3 Olha Smoke O Torv só soltando Uns tirinhos E entrou um jogador Na mira dele Tudo começou Com o jogador do Crashers Que saiu rushando Com a C4 Em direção E depois foi derrubado Um de cada vez Bagunçou tudo Uma informação Só Uma curiosidade É que Avançar o tapetirinho Quando eles avançaram O outro rod Sem smoke É jogar o Motov Lá no cara Da árvore No caso É porque eles não jogaram Smoke Porque normalmente Um Terry Ele vai lá Tipo Domina a banana Vai em direção A árvore Para cravar Um cara Para avançar a banana Então eles jogam O Motov lá E avançam Para tentar eliminar Esse cara Que vai fazer o domingo Da árvore E quando não tem Só Motov É smoke Mesmo Que eles tendem A dominar só a banana Porque aí Quando tem uma smoke É dificilmente Que o Terry Passe por ela Olha Flash de novo Pro mês Essas flash Não tá Muito legal O Fonseca consegue Subirar três jogadores E o Shark Vai levar os últimos dois Cara Essa flash Do Crash Acho que tem algum jogador Que tá se alinhando Pra fazer essa flash Mas ela tá indo muito longa Tá muito na cara Onde é que ela vai estourando É Exato Agora vamos ver O armado Que o Crash vai fazer Acho que o Crash Tem que trabalhar Um pouco mais junto Um pouco mais de calma Porque ele tá fazendo As pescadas Vamos ver qual vai ser Do Crash Pra esse round É o pessoal Que não tá ligado E Tapetininga É a cidade do Fallen E Crash É o ex-time dele Então Tem aqui um pouquinho De verdadeiro Nesse jogo É Enquanto o Shark Conseguiu Inação Do SNP Mais uma vez Com o domínio Avançado No corredor O Crash Que não tá Sabendo jogar Contra isso O Tapetininga Tá aproveitando E utilizando Muito bem Esse domínio Já rolou Segundo smoke Agora O Crash Tá jogando separado Olha onde o que o personagem Tá marcando E olha onde o negócio Que tá Não tem muita a ver Exatamente Eles não tão Tendo uma boa comunicação Ou tá oi Não O Flosio não tá oi não Tá marcando aqui Seriedade Né Pra esse domínio De tapete Capaz A gente até não Tecar no companheiro Dele Se vacilar Lá vai Os dois Especiam do Losk O Batistusa Acho que já viu O companheiro aqui por baixo Enquanto vai chegando Pra entrar no tapete Agora A equipe terrorista O Fonseca Dentro do bomb O Shark na areia O Shark tem que prestar atenção O Jogadores vão sair Pelo tapete dele Tá segurando o Molotov Agora Flash Pode bangar Os Jogadores estão enxergando Vai vir por cima dele Vai cair O Batistusa Já puxuxa E o Shark Não viu segurar ninguém O Fonseca vai ser atropelado Vem do Shark trabalhar Vem do Shark trabalhar Não viu salvar o companheiro dele Levou um Mas acabou caindo Agora Ivan Que O pessoal conhece ele Como Navi Com a entrada Navi que é conhecido Como Ivan Enquanto o Frozen Pantou o C4 Aqui dentro do bomb Eles não sabem Onde ele estava Vai fazer smoke ali Pula aí marotão O Ivan pulou Pegou uma informação E conseguiu a iluminação 7x3 Pro Itapê Bidão Não sei que Frozen Tá Que Frozen tem Que ele entrou no tapete Ele tentou até não Ficar no Amigo ali Que tava no Xuxa Estava ajudando ele Até Não sei se você viu agora Não reparei Tá meio fora do jogo Eu acho Acho que O time do Crash Tem que dar uma acalmada Até dar um pause Conversar E depois voltar A jogar Querendo dar um pause Ajuda bastante As equipes Eles estão meio perdidos Em mapa Exatamente Aquele posicionamento Ali foi claramente Os jogadores estão Muito vacilando Nesse momento E olha só A passagem Pelo tapete O Shark Tá escutando Essa movimentação Toda E ele tá escondido Dentro da janela Os jogadores podem ser Que não esperem Por ele Exatamente Passou um Passou dois Passou três Passou o trezinho Da alegria Ele veio Conseguiu buscar Mas acabou perdendo Seu companheiro Do bom site E só tinham dois jogadores Esse bomba A equipe do Itapena Normalmente dominando o corredor Dessa vez A equipe do Crash Soube trabalhar contra Enquanto isso O Psy Aparecendo até o Luivan Já subindo ali No cemitério Vai ser derrubado Pelo Shark Na saída do tapete Aí os jogadores vão Tentando entrar Olha o Luivan Na entrada Conseguiu trabalhar junto O Batistuto e o SDP Pra buscar Enquanto vai caindo Um de cada vez Agora só o Magica E ele vai levar Não Nem o Batistuto Três de vida pra ele Sete Itapena Quatro pro Team Crashers É o jogador do Crash ali O Shark ali No caso do tapete Poderia ter seguido Dependendo dos jogadores Pelo Xuxa Ter conseguido pegar um Até três jogadores Ali né Do round Eu acho que na minha opinião Era dele Mas acabou entregando O belo round do Crash Também conseguiu Entrar Xuxa ali Conseguiu as eliminações Que precisava Mas também Outra falta de comunicação É que o Shark Como matou no tapete E ele tava no tapete O Shark ainda matou Um jogador no tapete Então ele matou um tapete Passando pro Xuxa ali Ele voltou no tapete E matou um jogador de costas Que tava dentro do bomba Da A Da B2 Então Tá faltando comunicação Tipo do Crash Mas ainda conseguiu assim Conquistar ponto No round passado Olha só que bang Vai avançando O Ivan Não conseguiu aproveitar O jogador Deixou com cinco De vida o Losk Deixa outro lesionado E vai embora O Itapê não conseguiu buscar Nenhum frag Mas deixou a equipe do Crash Já desestabilizada Mais uma vez E no round passado E no round passado Realmente O cara Todo mundo passou Ali por trás Do Itapê Ele podia até Marotar mais Foi o Shark Que tava ali por cima Isso Se ele tivesse Se ele tivesse uma posição Que ele conseguia alinhar Todo mundo Seria fantástico Mas Exatamente Mas faltou também um pouco De domínio de mapa Né Vida do Do Crashers Do Crashers Do Crashers É Quanto lá vem Agora Tá no bomb site O Magica já levantou Pegou o primeiro Agora entra dos outros jogadores O Ivan não Constraiu Não vai ninguém Enquanto eu contigo Sozinho Enquanto o Batescudo É morto No meio da smoke Esse ponto Tava com ele Agora tá no chão O Shark já chegou Pelo corredor Vai acabando O gol de cada vez Três kills Pra ele no redomínio Novamente Aqui o Shark Surpreendendo Os jogadores do Crashers Dessa vez Conseguindo os frags Bellheart Sapetiringa Ele conseguiu Fazer a leitura De jogo Do time do Crashers Que ele recebeu Um E eles tavam forçando Já abriam lá Com três jogadores Já Mas é que Mano Na minha opinião Só o erro do Crashers Ali De repente É a falta de comunicação Porque agora Tinha três jogadores vivos Ninguém mirando O Bait CT E os três mirando O 3D Então Se de repente Tem um jogador Mirando A Bait CT Pegaria o Shark Que avançou ali Pelo smoke Poderia até Garantir o Horde Né Poderia Poderia Enquanto já Estava escutando A movimentação Para esse round A equipe do Itapê Vai entrando De um bombo Deixou passar Ali O Batista Atropelou Já que o Torv Vacilou Não está rolando Muito team play Nesse confronto Enquanto vai Sendo No tapete No tapete O Frozen Vai derrubar O Torv Na areia Pode passar Para montar O CC4 Aqui ainda Não Se tem outro Artigo Com mágica Que estava De AK47 E fez O oponente Desaparecer Apesar De ser um round De anti-echo Foi Eco O time do Christ Foi muito bom Porque eles ainda foram Xuxa e tapete Posições que No eco Entraram Bem difícil Né Bida São posições Que você costuma Ficar cruzado E ainda assim Conseguiram levar Três jogadores Então foi uma vantagem Para ele Nesse round de eco Conseguindo Tirar três armas É Deixa o Itapé A economia Bem Frágil É claro Que é o penúltimo Round agora Mas Caso o Itapé Venha perder Esse round No próximo Vai ser muito Forçado Para eles O Crash Pode fazer Até um cesto O Shark E o Torv Estão aqui Pelo Xuxa Vai recuando Agora o Shark Para trabalhar Só com o tapete A HF lá dentro Passou Por cima do Batistuta Tira um pouquinho De dano dele Nada Que preocupe Tanto o Batistuta Enquanto o Torv Vai ser trocado Pelo Psy Agora Levou a vantagem Na trocação Recua também Com sucesso Na calma Na cautela No walk Ainda Bang Vai ser muito bom O Frozen Ficou muito Mas muito cego O SMP Nem saiu da posição Então Perdido Que ele ficou com essa flecha E o Torv Vai garantir Esse round Para ele 3 kills Para o Torv O Itapé Alcança O décimo ponto E agora Quem fica sem dinheiro Para o último ponto Quem vai ficar Muito esforçado É o Crashers Pelo Ronde Do Torv Agora Essa festa Ele ganhou Esse round Conseguiu deixar Dois caras cegos Fazer 2 eliminações seguidas Uma atrás da outra No round Contando Ele fez 3 Ali no Xux Então Foi muito bom O problema O problema sobe Daí os jogadores Entrando separados Aí facilita um pouco As kills Dois caras cegos Sucesso H&E por ali E smoke Os jogadores Podem continuar Atropelando Mas não tiveram Essa decisão Já tinha chegado Segundo jogador O Itapé Pode ser que não seja A boa mesmo O Mágico O Mágico fez uma guerra Na banana Eu achei que ia conseguir Uma eliminação Já Eu tava contando Ainda não Enquanto o Fonseca Solta A bala No meio de smoke Vai tomando um pouquinho De tiro também Ele pode segurar Ajudando o passagem Mas ele acabou Ficando ali agora Sem levar ninguém Vai se recuando Porque ele só vai Passando com o Xuxa Os terroristas O Torv Tenta se mexer bastante Por aqui e por trás Ficou cego Com a própria banha E o Batistuta Enquanto o Torv De desertiro Vai fazendo estrago O Frozen passou Com esse quarto na mão Com 30 segundos Pra não estar De qualquer jeito É o último round Não adianta A plantar C4 Sem ganhar o ponto E o Crashers Eu tô achando Esses caras Meio desligados Mesmo O cara com muita experiência Assim E não tão botando Em prática Isso né Pois é Plantar agora Que nem você falou Quando você tá Em desvantagem Você tem que fazer um Tem que plantar C4 E depois fazer um Afterplant Você tem que tentar Pelo menos tirar A vantagem Do time adversário Porque Você tentar Apontar com 2x3 Ou É Você plantando com 2x3 Como tava Tipo por exemplo Um jogador Ia ter que olhar Pelo menos 3 posições Ele ainda dá um cover Pra fazer o plant ali Então Não dá muito certo É por isso que No afterplant Antes de você plantar Você quase Sempre tentar Igualar Os jogadores Das equipes Deixar um 2x2 Um x1 Ou Ir pra cima Exatamente Exatamente Mas Vacilo do Crashers Vantagem pro Itape Que Perdendo O segundo round O Crashers tinha conseguido Quebrar a economia deles Perdeu o pista Venceu o round consecutivo A esse E mesmo assim Só conseguiu fazer 4 pontos na partida O Crashers Onde vai passando Todo mundo aqui Em direção ao Xuxo Nossa que barotou Agora sim Utilizando bem a experiência Pega o primeiro frame Com ela Consegue também Levar o Torv A C4 vai ser plantada Dentro do bomba Pelo Fonseca Mas Tá pior Na situação Agora aqui Dos terroristas Do Itape Olha o Fonseca aqui Vai dar a cara Vai ser atropelado Contra o Shark Vai tentar segurar Mas ele não consegue Mais do que o frag O Ivan Sozinho Contra a 3 Já levou o primeiro Jogador com o Soglock Vai se mexendo bastante O Lost Atropela ele Vai chegar até a bomba Vai defusando O Batistruta Que tá sem defuso O Kit O Lost chegou do lado Pediu pra defusar Acho que vai dar tempo Vai dar tempo Vai dar tempo Pelo round do Lost Que agora conseguiu Uma rotada No chute Pegar dois quilos E aí depois Pusando o back Conseguiu Levar mais um Ali depois Um belo Backup Do time do Crash Ali Pra redominar A B2 Agora sim Jogando com experiência Né vida Que eles têm Agora sim Crash Com experiência Vamos ver Como é que vai ser Esse round Três Penogentas Mais uma Famas Mais um 141 O Crash Não quer repetir O mesmo erro Do Itapê Na primeira metade Fazer aquelas Subetariadoras Só que a diferença É que o Itapê Plantou a sequência Então eles não precisam Forçar Eles vão vir pra um Eco Pro no próximo Estarem armados E Se continuar assim Eles podem enfrentar Três Penogentas Uma famas No próximo round Exato É Nesse Nesse tipo de situação É sim Que Itapê Tiring Deveria ter feito O que ele fez No caso Olha só A bang Muito bem Efetuada Já acabou Com a vida Do Loss Visão Do Loss Que era o único De M4 Que foi derrubado Com esse LP Vai ser atropiado No corredor Na areia Desculpa E ele consegue Eles conseguem Domínio É Eles conseguem Domínio Do bom Implantam a sequar Também O mágico Tá na areia Com uma famas Vai bangar Vai dar a cara Tá cego demais O bate tudo Aí foi Eliminado O Crash Que fez uma compra Pra não fazer Essa entregada E acabou Vacilando Muito Agora Não Juro que eu não acompanhei Esses três kills primeiros Aí não Nem acreditou Vai ser fácil Pelo 90 Segurar o dedo Cara Eles passaram Pelo Xuxa Com uma excelente bang E aí o jogador A gente tava faltando Tinha um crash Uma banho Que cegasse E os jogadores Tavam no meio Ali de cara Exato Não teve que recuar E agora É o crash Esse que Se vê forçado A comprar Lembrando galera Perdeu Tá fora A gente tá na fase Dezesseis Melhor A rodada é de Trinta e duas equipes Ainda E na rodada de Trinta e duas equipes A MD1 Perdeu Tá fora Quem vence Continua na briga Pela vaguinha Pra liga Principal Do Dinos da Cade Vamos ver como é que vai Se saindo Jogadores de tapete Eles vão dominando Na calma Eles vão querendo Fazer o domínio de tapete É algo perigoso Se fazer Quando a gente tá Só de pistolas Mas dessa vez Vai estar tudo tranquilo Tá livre o tapete Pra eles Vão entrando Por enquanto Na mira Smoke e flash Agora vai vindo A galera Pra sair de tapete Boa flash Conseguiu PCB Conseguiu Levar o primeiro jogador Tentou buscar o segundo Acabou Se dando mal Porque Ivan Meu Deus do céu Ivan Pinou Pinou o Ivan Pinando Ivan Enquanto O Batstuta O Upside Sozinhos Não vão ter O que fazer Segura Dentro da Smoke Batstuta Mas já vai ter que fugir Vai guardar 5x7 Colete E o Smoke Pro próximo round Tapete linha Alcança o 13º round Já nessa partida E fica Atreve Fechar o confronto Exato Vida Diferente A gente está vendo Os dois times No lado terrorista Do mapa É que Tapete linha Está jogando junto Está jogando com o team player Jogando junto com a equipe Já a equipe do Crash Jogou meio separado Então você viu Que nessa entrada Entrou um tapete Ao mesmo tempo Entrou 2 ou 3 jogadores Pelo Xuxa Então Não tinha muito o que Sertes fazer Estou jogando junto Estou jogando 7 times Estou jogando correto Para mim é um absurdo A gente ver o Crash Dessa forma De explicência Que eles estão Demonstrando Jogadores com Tanto tempo De jogo Exato O pessoal está perguntando O pessoal está perguntando Quando começam as aulas Já Quinta-feira Eu acho Assim Eu Conversei com eles O Farn Estava meio que Vendo hoje O conteúdo Que ia ser passado Mas o pessoal Já está começando A ser acedo Já no grupo Se não me engano Começa amanhã Amanhã já Então galera Clube.gamesacademy.com.br Ou já acesse nosso novo site O aulas.gamesacademy.com.br Que vai ser onde Futuramente utilizaremos Só ele Em vez de o Facebook Ele Mas por enquanto Tem que ser utilizado Mas por enquanto tem que ser utilizado os dois Mas Então você acessa Aulas.gamesacademy.com.br Ou Clube.gamesacademy.com.br Para se registrar Na nossa temporada Mapa Dust 2 Mas vai ser realizado Vai ser realizado durante novembro inteiro O LOSC Se mexe aqui pelo Pela área 2 Vai entrar os jogadores Não fez o forçado Aqui O do Crash Enquanto vai avançar O tapete de vingas Vai querer plantar C4 Essa smoke Fonseca Olha A riscada que está tentando fazer Mas conseguiu garantir o plant também Enquanto o LOSC Vai passar por dentro do smoke Vai surpreender os jogadores Mas não levou ninguém E Surpreende, cara A equipe do Crash Não ter forçado esse round O O déficit para eles Está muito grande Já Já estou perdendo De 13 a 5 Vai virar 14 a 5 E eles tinham Uma M4 a 1 Eu acho que podia ter riscado Um corpo também Mas também é riscado Eles se forçarem, né? É uma riscada Tem os dois lados Com certeza Eles tentaram fazer Nossa, um indivíduo Ivan Vai ser derrubado Acabou sendo bom também Para o Crash, né vida? Foi, foi excelente E os 4 jogadores Do tapete de vingas Ali Sendo desnecessário, né vida? Porque era só uma coach Com o jogador do CT Agora perdendo 4 a casa Desculpa 3 a casa Vamos para o P90 Agora vamos vendo O round número 20 Pode ser o round Onde o tapete de vingas Alcança Um match point Olha o Crash Dominando o corredor Em 3 Vai dar a cara Que o Ivan Escapou da flash Veio uma HL por cima Tentando segurar os jogadores Na passagem O Crash quer dominar Mas olha o Ivan Acertando o HL no primeiro Acaba sendo derrubado Em seguida Mas foi muito bem Já consegue tirar Nossa HL por cima O Fozen Acabou escapando um pouco Do dano dela Tomou 12 de De dano para ele O Ivan Admite aqui Admitiu E foi um pouquinho De sorte Enquanto Jogadores vão chegando Aqui dentro do meio Tem o SNP O LOS Que ainda está saindo Dois Esse Bombo Site A Ninguém Marcando A passagem do NIP Deixando essa brecha Gigantesca E o Itapé Para participar Agora chegou O Psy Para dominar Aquela posição Enquanto O Itapé Vai recuando Direção Para o Site B Eles tem Uma Molotov Torv Molotov bem Efectora Pode tirar o Frozen Da posição Pode ganhar um round Para eles 35 segundos Faltando O LOS Que tem uma flash O LOS Que não pode ajudar O companheiro da B Vamos ver O que vai ser Agora tentar imitar O Caster Do jogo da Games A cara que não parou De falar um minuto Sequer Ele ficou falando Para caramba Tipo jogando Na inferno Quando o Frozen Está escondido Vai dar A cara vai Trocar tiro Com os jogadores Não vai Seguindo Vai tentar Enfrentar os jogadores Vai entrando Nos jogadores Na oficina O Shark Está por aqui Vai subindo Na Swasker Agora vai tentando Ferenciar o Frozen Está se mexendo De um lado para o outro Sem parar De um lado para o outro Agora conseguiu Chegar O Bonchak Vai encontrar Com o Frozen Molotov Por cima dele Mas demorou um pouquinho Para chegar E o Thor Conseguiu Mas acabou caindo E aí É só o Fonseca O Fonseca Não vai ter muito O que fazer Chegando pelo corredor O Oscar É esse aí O cara não parava De falar aquele jogo Eu não sabia Se eu ficava impressionado O cara não respirava Ou se eu ficava irritado Com ele falando Bom, belo round agora Do Crash Só a equipe do Tapatirica Vacilou um pouco Entrou Demorou muito Para Ruxar Naquele jogo Eu estava na tripla Na tripla Para até o Beck Chegar para depois Tentar Pegar ele ali Então faltou um pouco De Como é que pode dizer Falta não ter medo Faltou Ruxar Ele no Bomber E ter feito Aquela eliminação Não precisava É, certamente Aquela eliminação Ali custou Muito caro O round era Doi Tapatiringa Vacilaram muito Isso que o cara Que estava escondido Do Bomber Pinou demais Pinou Sim E teve um jogador Também de TEC Não sei se era o Mágico Ou o Toro Que deu um TK no TR E ainda pinou O jogador que estava na tripla Isso que o jogador Que estava na tripla Estava com dead life Então Teve alguns Quem pinou menos Ganhou Foi o que você tem É verdade Bom E a gente vai vendo aqui A Entera Por enquanto Parece que vai vindo Pelo Bom State B Dois jogadores Esboçando o possível Fate Jogadores do Itapê Nossa Vem Mas não vão entrar Não Vida Porque Bate Tusta Tem duas Uma smoke Uma motor Ainda pode ver Uma motor Ou uma smoke Do Nip Qual é o nome dele G5 Bate Tuta Bate Tuta Enquanto vai ver Como é que vai se sentar 20 segundos faltando A equipe do Steelers Está rebolando demais Para trabalhar essas entradas E aí vai ficando Tarde Tem que entrar de qualquer jeito Esboçar essa entrada Olha a cara do Shark Levou dois Vai encontrar de costas Terceiro O Shark Vem atropelando É só o S&P Esse bom Ele tem que pedir o punch Mas passagem Nesse quarto Já aconteceu É 4 kills O Shark E o Frozen Vai na tela dele E o Shark Busca o Ace É o Shark Está chegando demais 28 barra 2 O Shark Está merecendo o replay Eu mostro o replay Do lance dele Daqui a pouquinho Tão bom Quanto pintar Com o Lux Cola Mas ele Ele imitou demais Porque o time Já tinha perdido o round Já tinha Ele conseguiu Trazer de volta Exatamente 15 segundos Ele foi matando Todo mundo Para garantir a passagem Enquanto O Crashers Está forçado Aqui Sezen S&P No Frozen Tem fama Em 3 jogadores O Tubanga Por cima Molotov E o Fitorio Também Vai recuar A equipe do Crashers O Ivan Já está na cola Na verdade Forçou Que gastasse Uma smoke E já foi embora Interessante Que o time Do Itapetininga Fez agora É uma molotov Na entrada Da banana Ali Na entrada Onde os CTS marcam E ao invés O que acontece O que você tem que pensar Joga molotov Vai só dominar a banana E o CTS fica mais Tranquilo no bombe Correto Só que é a hora Que o TR entra Por cima da molotov E faz as eliminações Isso acontece bastante Pelo menos aqui no Brasil Que o pessoal Está fazendo isso Essa marotagem Essa jogadinha Teamplay O SNP Está aqui pela frente Ele vai que ele pegou O cara do Itapete O Fonseca está trocando Tiro com o cara lá de trás E o Losk De dentro do bombe Já conseguiu levar o Fonseca Encontra uma cara O SNP Mas se mata Nas mãos do Mágico O Mágico encontrou Agora o Losk Consegui escapar De um pouquinho de dano Desse HE Mas é derrubado O Losk vai fazendo Um bom trabalho Esse bombe Contra o Schalke De novo ele Encontra o caminho Para a equipe do Itapete Vai chegando aqui No meio desse bombe E vai levar o Batistuta também O Schalke vai plantar C4 aberta E vai ter grande chance De fechar o round O jogo O Itapete O Losk já caiu O PSY tomou O Maga O Schalke está fazendo tudo Para esse time do Itapete E o PSY Sozinho Vem chegando Molotov no pé O Schalke vai embora dele Que que é isso O Schalke está fazendo tudo Para o time Já escapou Já deixou o PSY Dominar esse bombe E agora É difícil agora É impossível Sem defuse GG valeu O pessoal já mandou Aqui no chat Que o Schalke Mais um kill para ele Voou baixo menino Voou baixo Vamos ver o replay Aqui do lance Dele do Rai Passar Olha Estamos vindo 23 segundos De round 22 21 Vamos ver com quanto tempo Que ele começou a entrar Para o Lino Olha 19 segundos É menos que se vira nos 30 Se vira nos 20 segundos Para o Schalke Exato E ele foi ali Calibrando Freg atrás de Freg E garantindo O round do Itapê Muito bem 16x6 Para o Itapê Tiringa Um jogo Rápido Até A gente pode até colar No outro jogo Que estava marcado Para começar Às 11h30 Deixa eu ver Como é que está Aqui dentro da meta Deixa eu colocar na tabela Antes A gente dá uma olhadinha Aqui na tabela Da Liga Amadora São 32 equipes E o Itapê É a primeira A avançar Para a próxima etapa É um passo Cada vez mais próximo Da classificação Para a Liga Principal Lembrando que aqui É o primeiro e o segundo Aí tem Terceiro e quarto Quinto, sexto Sétimo e o oitavo Então tem que chegar Tem que vencer Só mais um jogo O Itapê de Liga Para garantir a vaga Para a Liga Principal Na próxima etapa E eles vão enfrentar Brutality Ou W5 Sports Em pontos adversários Aqui pela frente Vai ter trabalho Com certeza O Itapê Lembrando galera Quem quiser Encontrar essa tabela Que quer acompanhar Essa tabela E todas as outras Campeonatos da GA Você acessa o site Da Gamers Club GamersClub.com.br E lá vai ter Todas as informações De campeonatos Tem o Liga Amador Liga Principal Liga Profissional Tem também os campeonatos De fora da GA Com apoio da Gamers Club E também servidores De DM E etc Tem um monte de coisa bacana Para vocês Lá no site Da Gamers Club Dê uma olhadinha De vez em quando E isso aí G5 Mais algum comentário Sobre essa partida Antes de a gente pegar O IP da outra Não Bidão Só um Um desânimo Eu acho Da equipe do Crash Que me mostraram O que eles sabem fazer No jogo Pela experiência Exato Cara Exato Acho que De terra A gente realmente Viu eles Algumas Algumas vezes Não tendo Sintonia Comunicação Faltando Né Exato Viu Sentir O bobo Né Exato Vamos ver aqui O joguinho das 11h30 Agora O joguinho das 11h30